Música Oferecido, ela chegou de um jeito todo acasalado bem perto de mim Mandraka de bubu, ela rosa, meteu doze mola só pra combinar Ele é foda, é meu companheiro e vai no toque da meiota Correu muito em tribeira só da nave que ele toca Já deu muito perdido eu e ele na fernão pra ir buscar o verde no jota e ir pro beco, tio barão Essa mina é foda, me lembro quando tudo azedo Não falhou na visita, tricou comigo na trica, tava lá do meu lado quando os cana me levou Não acoito vacilação de quem costuma coisa errada, feche comigo, feche contigo, amor, eu sou casada Mandraka do tubarão, minha pretinha afronta, ela falou que pega de posso me ver com outra na favela Deixa a novinha dançar, mostra seu físico que eu vou gamar Descendo, tá me envolvendo, eu gambei Eu danço só pra testigar, sabe que eu sou sua e ninguém vai mudar Nós dois juntos, outro mundo, meu bem Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Oferecida, ela chegou de um jeito toda acasalado bem perto de mim Mandraka de bubu, ela rosa, meteu doze molas só pra combinar Ele é foda, é meu companheiro e vai no toque da melhota Correu muito em tribeira, solta a nave que ele toca Já deu muito perdido, eu e ele na fernão pra ir buscar o verde no jota e pro beco, o tio vai lá Essa mina é foda, me lembro quando tudo azedo Não falhou na visita, tricou comigo na trica, tava lá do meu lado quando os cana me levou Não aguento vacilação de quem costuma coisa errada Feche comigo, feche contigo, amor, eu sou casada É madraca do tubarão, minha pretinha afronta, ela falou que pega de posso me ver com outra na favela Deixa a novinha dançar, mostra seu físico que eu vou gamar Descendo, tá me envolvendo, eu gambei Eu danço só pra testigar, sabe que eu sou sua e ninguém vai mudar Nós dois juntos, outro mundo, meu bem Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo